Eu estou pensando aqui em tudo que eu já li, eu notava muito o aspecto do afeto, muito, muito, uma construção de afeto, sabe? Pontes de afeto, o exercício de alteridade, de olhar o outro, de estar no lugar do outro, isso eu sempre notei muito, assim, mas eu não tinha me atentado à memória como um elemento que perpassa todos os seus projetos. Eu tenho uma enorme facilidade para lembrar rostos e pessoas e nomes, etc., mas eu sempre preciso da ajuda dessas pessoas para lembrar os momentos que a gente viveu. E aí eu comecei a entender que o que eu precisava fazer com os meus filhos era construir uma memória afetiva que fosse impermeável, que tivesse tudo ali vivo para eles. O blog nasceu de uma coisa muito umbilical. Gui, eu precisava escrever para os meus filhos para que eles lembrassem de onde eles vieram, qual era o contexto histórico que a gente via. É importante o dia que a Tereza começou a andar pelo que estava acontecendo politicamente no país. Essas duas coisas, quando se juntam, pode fazer com que a Tereza, daqui a 15, 20 anos, ela olhe para esse episódio e diga, eu comecei a andar nesse momento, isso tem um significado para a minha noção de ser humano, anatômica, mas isso pode ter algum significado para a minha constituição de valores. Só que, por outro lado, também sou eu escrevendo para eles, querendo que daqui a 15, 20 anos, eu leia para poder contar a história direito para eles. Porque eu morro de medo de fazer... Meu pai faz meios de vezes quando ele fala, Filho, você lembra aquele dia que a gente uma vez na praia e os jogadores do Santa Cruz estavam lá e a gente bateu uma talada com eles? Não. Não lembra? Foi assim e fala, sabe? Pai, eu lembro diferente. Não foi na praia, foi no parque que tinha lá na Recife. No parque? É, parece que foi. Não era um jogador de Santa Cruz não, pai. Tinha um cara que era ex-jogador de Santa Cruz para o Náutico. Ah, é verdade. Mas a gente estava lá. Então, eu não quero chegar aí nessa. Eu quero olhar para isso lá na frente, pegar isso e ler e tal. Então, eu tenho olhado para o meu trabalho como um instrumento de vivenciar essas histórias junto e construir uma memória para o futuro. O que é essa memória para o futuro, na verdade? O que é a memória quando eu paro, te escuto, você me conta e a gente olha no olho? A gente está construindo afeto, mas a gente só vai saber isso lá na frente. Afeto é uma planta que demora para crescer, né? Demora, demora. E te perguntar uma coisa. Eu já estive falando também sobre micro-revoluções e a importância de como a gente age da porta para dentro, em casa. Pensando na criação dos seus filhos e no tempo que a gente vive hoje de intolerância e grandes discussões sobre gênero, igualdade de gênero, como é, na prática, criar três filhos pequenos, um menino e duas meninas, pensando em tudo isso, em tempos em que se discute cada vez mais igualdade de gênero? Cara, se esse não for o maior desafio, é um dos maiores desafios. Eu vim de um lugar, Gui, que culturalmente, o Estado de Pernambuco, ele tem comportamentos que, através dos séculos, de uma dominação, que é uma dominação masculina, em absolutamente tudo. É tão natural o machismo, isso é tão corriqueiro, que quando chegou um filho, a única coisa que eu sabia é que eu queria que ele não fosse aquilo e que, sim, ele ia olhar para o meu exemplo e que, talvez, aí resida a maior dificuldade do diálogo sobre a igualdade de gênero, que é os homens não conversarem. É uma enorme dificuldade encontrar pares que queiram dialogar para você e também serem voz lá fora. É dificílimo sentar com quatro, cinco amigos de infância, caras que eu admiro, amo. Mas a gente conseguir sentar e ter uma conversa razoável sobre a nossa própria voz. Também da minha mãe vem um exemplo de uma mulher que jamais cedeu as barreiras que foram colocadas diante dela. Imagina a classe médica, em 80, o que é que era? Na área dela, então, majoritariamente masculina. Já mais velha, eu perguntei para a minha mãe, eu vi relatos dela do que era esse desafio para ela. E é um desafio brutal. Brutal, é violento verbalmente, mas é violento no gesto. E são violências que elas não se justificam. A violência da fraqueza, para defender o meu espaço. Então, minha mãe já foi esse exemplo. Mas aí vem Lua também, que é uma figura que é o seguinte, ela jamais cogitaria ceder aos desejos dela por conta dos meus. Isso foi um enorme benefício para a minha construção. O espaço dela sempre foi dela, delimitado por ela, no tempo dela. E eu estava ali, a minha participação na vida dela é outra. Esse amor, ele é outro. Não tem amor de propriedade, dominância, não quero que ela seja isso ou aquilo. Aliás, eu nem penso nisso. A chave maior liga com a chegada da Irene e da Tereza. Que é, e é engraçado isso, porque é, que mundo eu posso ajudar a construir para aquelas duas figurinhas, para que elas não encontrem isso que está aí. Então, eu preciso lutar por alguma coisa que seja favorável para elas. Mas, por outro lado, tem de novo o foco no João, que é, como é que agora, esse meu filho que tem essas duas novas referências aqui, fraternas, como é que eu coloco para ele qual é o espaço dele em relação a elas e diante delas. E que tipo de respeito eu espero dele. Eu olho para aqueles três ali brincando juntos e aquilo, para mim, nada mais é do que uma fração social. Ali tem uma micro-organização. Tem ali um cara mais velho, o que me ajuda, inclusive, a olhar essa dinâmica, né? Um menino mais velho. Então, peraí, deixa eu ver como é isso. E as duas figurinhas. Irene é princesa em tempo de Beyoncé. Ela é princesa. Coroa, tal. Agora, meu velho, não pise no calo dela, não. Pise no calo dela, não. Que é isso. É princesa Beyoncé, velho. Ela vai rodar baiana e vai fazendo... E Tereza, não. Tereza é a filha mais nova, que já olha, por exemplo, do mais velho, é safa, para ela não ter medo de nada. Então, acho muito difícil, pelo que eu vejo de Tereza hoje, vejo do que ela recebe da gente, dos irmãos, que ela seja uma figura que aceite uma voz qualquer, ou masculina ou feminina, para impor as vontades em detrimento das delas, sabe? Sim. Acho dificílimo. Como que foi a sua decisão de se mudar de São Paulo para Barbacena? A gente já tinha sido tocado por uma coisa que era a vontade de sair de São Paulo. Então, juntou aí três coisas. Uma era... Será que as três crianças nasceram aqui, em São Paulo? Mas será... Será que é legal elas participarem desse momento aqui? Ou é legal elas irem lá fora e depois trazerem para a terra natal delas algo? E tinha um sufoco. Que era esse sufoco quase opressor da cidade te dizendo... Vem para cá, usa isso, me usa aqui, vai para tal lugar. Não, esse lugar é melhor. A fila está grande, mas você vai chegar daqui a duas horas e você chega lá. Até porque, para atender essa demanda que a cidade te oferece... Cara, isso custa muita grama também. Essas três coisas fizeram a gente olhar para fora de São Paulo e aí a gente começou mapeando outros capitais. Nesse meu tempo, apareceu um trabalho... Cultural... De muita ligação com a memória afetiva, com a literatura. Que eu fiquei encantado. E que a base dessa história toda era um grupo de teatro em Barbacena. E aí a gente foi lá, eu fui uma vez, depois a família toda foi, a gente foi ver e tal. E, cara, quando você está recebendo alguém no seu lugar, é óbvio que você... Sendo anfitrião, eu vou te mostrar os lugares mais legais que eu acho da minha terra, né? As pessoas, os lugares. Então, a gente foi muito seduzido nessa visita nossa lá para ver se podia rolar e tal. Porque as pessoas queriam realmente dizer assim, ó que legal isso aqui. E realmente era legal a coisa. E a gente decidiu muito rápido. Era um projeto de cultura interessante, umas figuras super... Foi uma coisa meio de impulso, então. Tinha ideia e a decisão foi... É. Se a gente tivesse... Se a gente tivesse dado um pouquinho mais de tempo, provavelmente a gente teria optado ou pela praia ou pelo Brasil, ou pelo Planalto. Sim. Porque a gente é muito urbano. E a gente, nessa decisão apressada, a gente esqueceu disso. Sim. De como a gente é urbano. A gente disse, não, mas pode ser legal. As crianças estão aqui em São Paulo, o concreto, de repente, elas vão para o meio do mato, vai ser legal. Aí encontramos uma casa que era literalmente no meio do mato. O quintal da casa era uma mata atlântica. Em um mês, a gente sentiu que tinha tomado essa decisão errada. Eu entrei num papel super egoísta e covarde de achar que eu poderia reverter isso. Apesar de dialogar e conversar tudo com o Lua, mas eu coloquei em mim uma capa que eu não tenho como usar. Eu achava que eu podia reverter isso, que se eu existisse... Como exatamente você podia reverter isso? Eu achava que, com o tempo, eu ia conhecer outras pessoas da cidade, que aí a gente ia se reconhecer. Eu achava que a gente, de certa forma, ia furar o bloqueio. Que tem um bloqueio de pessoas de cidades menores serem um pouco mais dentro mesmo. Um outro jeito de ser, ainda mais em Minas Gerais. É. E a gente não sabia disso, a gente não diagnosticou isso, não. E eu coloquei essa missão, disse, ah, não, mas eu vou me esforçar aqui, vou conseguir. E nesse esforço, nesse esforço, nesse esforço, eu não entendi o que estava acontecendo. Mas eu comecei a notar que eu queria fazer esse esforço e que eu não estava conseguindo. Quando eu me toquei do que estava acontecendo comigo, eu descobri, por vias médicas, que, na verdade, eu estava com depressão. Então, depois de alguns meses, eu notei que o problema, na verdade, era eu diante de um confronto que eu não seria capaz de resolver. E não por minha culpa, porque era um confronto irresolvível, do ponto de vista de como cada um enxerga a sua própria vida. E aí a gente teve que desfazer essa missão. E, uma vez tomada a decisão, aí a poça voltou porque parecia que eu estava nadando a favor da corrente agora, sabe? É isso. Não, levantei. Agora eu vou nadar. Ah, mas é para aquele lugar, não é para aquele lugar. Ah, então vou. E aí a gente foi passar 15 dias em Brasília de férias, na sexta-noite. Aí a Lua falou, ó, vamos dormir cedo, que amanhã de manhã tem um aniversário. Aniversário de quem, amor? Não, aniversário da Tatiana. A gente conhece do Instagram. Mas ela é muito legal. Ela tem três filhos feito a gente. E amanhã vai ser aniversário das gêmeas, das gêmeas mais velhas. Ela é muito legal. Vamos lá no aniversário desse amor? A gente nunca viu a criatura. A gente vai no aniversário das filhas dela? É, vai ser inclusive na escola das meninas de férias. Falei, amor. Aniversário, no sábado, das filhas de uma figura que a gente nunca conhece. Nem conta, como é que vai ser isso? Senão vai ser legal. Vamos. E aí eu, né? Vamos, lógico. E aí, cara, rolou um negócio muito louco, que a gente chegou nessa escola lá em Brasília e vinha lá com as crianças, rua, travessa, tal. Quando eu levantei a cabeça que eu via a escola e via as pessoas, parecia o clipe do Beirute, velho. Elefante ganha. Colorido em luz. Sabe? E foi imediato. A gente olhou para aquilo e se reconheceu instantaneamente. E aí bateu uma coisa, foi a gente não conversou sobre isso. A gente viveu aquela experiência, viveu a experiência do aniversário, foi incrível. As crianças se conectaram entre elas. E a gente saiu de lá, quando bateu a porta do carro, eu olhei e disse, nossa, amor, essas pessoas. A gente está sem falta disso. E aí fomos, e aí ficamos 15 dias em Brasília, mas aí no penúltimo dia teve um passo de lua que foi fundamental. Ela me ligou no meio da tarde, perguntando onde é que eu estava, eu estava num café perto, ela disse, ah, é o seguinte, eu acabei de ver um apartamento aqui. Eu disse, oi? A gente está procurando um apartamento. Mas se não, a gente está procurando não, porque agora a gente encontrou. Decidida, né? Como é isso? Ela disse, vem aqui. E aí quando eu cheguei lá, eu nem olhei o apartamento. Porque quando a gente chegou já estava escuro. Eu disse, ó, você fez foto, amor? Deixa eu ver. Nossa, é incrível mesmo. Tá bom. No dia 27 de fevereiro, a gente estava entrando no apartamento. E deixa eu te perguntar, Pedrinho. Eu acho que a gente vive hoje um tempo de muita fixação estética. E muitas vezes as pessoas se admiram muito com narrativas estéticas. E eu acho que a maneira como vocês narram a vida de vocês é super poderosa. Eu mesmo acompanho ali, estou sempre lendo. Ah, quando você é estético, você acha? Esteticamente. Acho super poderosa. Não só a estética visual, mas a estética de uma maneira ampla. Eu acho que é uma estética, assim, muito encantadora, sedutora. Então, quando você fala que se mudar para Barbacena foi um erro. E quando você fala sobre o período de depressão, eu fico muito curioso. Para entender um pouco mais disso que não necessariamente estava ali, tão presente. Aí eu teria duas perguntas específicas para te fazer, que é... O que você falaria para as pessoas que estão pensando em fazer esse movimento de êxodo urbano? Porque tem muita coisa, né? Larguei tudo e fui para o meio do mato e fui feliz. Ou para uma cidade menor, etc. O que você falaria para essas pessoas ponderarem? Talvez vocês não tenham tido a chance. E depois de passar por essa, eu queria entender um pouco melhor como é que foi a experiência de depressão, por exemplo. O centro estava em não conseguir dar conta de resolver a mudança para Barbacena, estava conectado a outras coisas. Eu acho que em especial depressão masculina, às vezes, não é tão discutida. Você caiu num campo de... Dei conta. Resolvi. Resolvi. Magalha, sabe? Então, eu queria te perguntar essas duas coisas, sobre o processo de êxodo urbano e sobre a depressão. Ó, sobre o processo de êxodo urbano, acho que você conhecer o lugar para onde você vai a fundo é muito importante. Mas tentar entender se realmente você se conecta àquelas pessoas e se esse novo contexto, ele te diz respeito, é fundamental. E, para isso, eu sinto que é necessária uma vivência anterior. E a gente não fez isso. A gente simplesmente rompeu e foi numa visão que a gente tinha muito superficial sobre o lugar e ainda mais sobre as pessoas. E aí, tanto que depois de um mês... Imagina, se um mês fosse um período de teste, a gente não teria morado lá. E a segunda pergunta, o que eu senti era uma incapacidade minha de me relacionar com o que estava da porta da minha casa para fora. Eu nunca tinha imaginado sentir uma dor física. Eu nunca, eu jamais pensei em me matar. Eu tenho quatro grandes bons motivos para não crer isso jamais na minha vida. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas eu achava que ia morrer. Porque eu tinha sintomas que eu achava que estavam infartando. E, no fundo, era tudo justificativa e o meu corpo mandando recado que eu não queria sair daquele lugar. Da casa, às vezes até mais drasticamente, eu não queria sair da cama. Tem estudos que dizem que os homens acusam sentir menos depressão. Mas é porque eles reportam menos. Não é que eles sofrem menos na prática. Eles têm dificuldade de assumir o diagnóstico. Cara, de novo, vem o papel que foi imputado e que eu acho que alguns de nós, ou não muitos de nós, acham que esse papel é o papel fundamental. Essa função do macho que é detentor de uma força, que ele é impenetrável. Que fica assim, não, eu preciso enfrentar isso. E tem uma coisa meio solitária. A depressão é, por natureza, um bicho que te deixa solitário. E foi nisso que eu enxerguei que eu estava diferente. Nessa esteira toda do que a gente está discutindo sobre masculinidade, na sua visão, o que é ser homem? Na minha visão, ser homem é exatamente o que não é hoje. Na minha visão, ser homem é não ter o menor pudor de assumir tudo aquilo que já mora na gente e que muitas vezes a gente prende. Tem uma coisa que está completamente relacionada com isso, que é a sensibilidade. Vai chegar lá na frente, como afeto, amor, em manifestações e gestos, outros. Mas é uma coisa do se permitir sentir, cara. Essa guarda precisa ir para baixo. Essa guarda não precisa estar em pé. Nem com os meus pares. Não é porque você é homem que eu preciso repetir o seu trejeito naquele universo que a gente está incluído. Não é porque você é homem também, assim como eu, e a gente precisa levar um determinado assunto nesse campo que está sendo debatido. Não é porque você... O desafio aqui é um desafio cultural, histórico, ético. Então, leva um tempo. Precisamos das vozes que tentam derrubar o muro e das que colocam o muro. Mas eu acho que... Eu sinto que, da minha perspectiva, homem, eu sinto que existe uma facilidade que é quando você consegue estabelecer esse diálogo, levando para o campo da importância do feminino na nossa vida como homem. Bom, eu monopolizei muito a palavra aqui das perguntas. Eu queria aproveitar e passar a palavra agora para as pessoas que estão aqui na roda. Então, quem tiver a primeira pergunta? A gente, pelo menos eu e ela, conhecemos você, sua família, seus filhos, sua esposa, sem conhecê-los, na verdade. E como é que é abrir a tua intimidade? Ou você não vê dessa forma? Existe uma missão também dessa palavra chegar às pessoas e esse afeto também? Como é que fica a questão da individualidade das crianças? Como é que elas vão enxergar isso no futuro? Você passa por um conflito de expor muita coisa para pessoas que você nem imagina que você está atingindo? Eu me preocupei muitíssimo no começo, até que eu comecei a enxergar o tamanho do que aquilo representava para a gente mesmo, antes de representar para o outro. Quando eu comecei a enxergar que realmente aquelas cartas, aquelas imagens, aquele álbum de fotografia, representava para a construção da gente familiar e para a construção desses pequenos. Eu tomo todos os cuidados do mundo com o tipo de fotografia que eu posto deles, mas eu passei dessa fase de preocupação. Eu não coloco a família da gente num lugar de observado. Tem ali um monte de gente no Instagram e blá, blá, blá. Mas eu não acho que as pessoas estão olhando para a gente porque elas têm curiosidade sobre a vida da gente. E eu acho que é aí que está a chave de uma história nova. Eu acho que as pessoas têm curiosidade sobre uma vivência que pode ser ou diferente da delas, e isso ajuda em algum momento, ou que seja como a delas, e ajude a afirmar um... Putz, vamos junto, a gente não está sozinho não nesse mundo, né? Eu sei que aquilo que foi vivido ali, que foi dividido, tem uma função, que é essa função da voz política. Se abster disso não faz parte, não está absolutamente fora de qualquer cogitação. Então, essas coisas, elas nos acompanham, não vou falar, inclusive, só por mim, não. Acho que essas coisas nos acompanham, mas elas, definitivamente, são um pequeno capítulo de algo que é como a gente pode fazer para que essa comunidade se reconheça facilmente e a gente consiga ser um pouco mais forte. Legenda Adriana Zanotto